Hoje estou aqui para vos falar um pouco sobre a aplicação de uma cópia com contextos unitários. Eu sou consultor da CREAT-IT, organizações de interesse são a sua integração WCF, Dependency Injection Interception, trabalho muito, faço mais trabalho a nível de camada de serviços que servem a cidade de 5.0 e muito próximo da lógica do clima. A agenda que trouxe aqui para hoje, vou começar só por falar um bocadinho de testes sanitários, a malta deve ter contagem, sou sinto que aqui é os testes sanitários, mas, com certeza, vou falar um bocadinho das malting fragments, depois vou fazer uma pequena demo, e vou terminar de falar só algumas considerações de arquitetura e dicas que são úteis para montar os demócratos com testes sanitários. A motivação, esta apresentação, a minha motivação para fazer esta apresentação veio do facto de eu ter usado um projeto em que os testes sanitários funcionavam e eram mantidos ao longo do tempo. Eu tenho um background do projeto de longa duração que tivemos os primeiros anos em que fiz consultoria e estive 3 anos a trabalhar num projeto que já vinha com um rastro de mais de 2 anos desde que foi feito em volta. E os testes sanitários eram uma pasta que estavam lá na árvore de código, no sócio-controlo, em que toda a gente estava olhando para aquilo e ninguém falava muito sobre aquilo até. Porque é aquela coisa, e os dados e os testes sanitários não estão passados e as coisas foram, eu morrendo, ninguém falava do assunto e a determinado ponto de percurso encontrei um projeto em que realmente eu vi os testes sanitários a serem mantidos, a serem aumentados com cada aumento de funcionalidade que tínhamos. E, cruzando com esta técnica, achei que isto realmente era muito interessante. Portanto, levei e fiz a apresentação na internet, depois a apresentação para aqui, portanto, e aqui estamos hoje a falar um pouquinho sobre isto. Em relação só à introdução para testes, testes há muitos. Nós, se fôssemos a fazer todos os tipos de testes que há para fazer a uma aplicação, passámos mais tempo a testá-la do que efetivamente a fazê-la. Mas, de todos os testes que nós podemos fazer a aplicação, desde testes de carga, testes de funcionários, testes de integração, testes de UI, testes unitários, aceitação, etc., etc., Isto tudo acaba por ser dimensionado à dimensão do projeto, ao valor que o projeto tem para o negócio e ao próprio nível de criticidade, digamos assim, do projeto. Portanto, projetos que ligam com a informação crítica, com muita informação, com a dimensão, se calhar precisam ser mais do que outros. Portanto, é sempre importante nós, do ponto de vista de engenharia, adequarmos a ferramenta, adequarmos o martelo ou o pré que estamos a querer desempenhar. Relativamente a testes unitários, os testes unitários, por definição, o objetivo é testar, é fazer testes numa determinada classe, de forma isolada, de todas as dependências da classe. E os testes devem ter, devem ser repetíveis, devem ser indepotentes, significa que várias invocações aos testes, várias invocações ao mesmo teste, não devem alterar o estado da aplicação, devo poder correr o teste tantas vezes quanto queira, sem haver alteração de estado, não devem, dependendo de outros testes, devem ser inócuos. Quando nós estamos a desenhar testes unitários, se formos por isto, devemos ter atenção a estes, a estes quatro aspectos. Então, um exemplo, coloquei só aqui um exemplo, provavelmente todas as que conheceste, isto é só um pequeno exemplo de uma tese-classe da fórmula de testes, que vem para o processo de 2010. As classes de testes, normalmente são anotadas sempre com uma anotação de testes, desculpem-me lá, eu venho, eu há uns anos trabalhei em Java, e para mim, isto ainda são anotações, não são atributos. E todos os métodos de testes, têm uma assinatura que retorna um void, não recebem parâmetros, e são anotados com o atributo test method, e a fervor de testes, e reconhece que tem que recorrer a este método de testes, por inspeção às classes que têm aquele atributo declarado. No corpo do método, eu estou fazendo o meu código de testes, e estes acertos, a classe acerte, tem um conjunto de validações, que eu obrigo a correr, para que o teste passe. Ou seja, neste caso aqui, eu estou a fazer um teste a morrida, estou a obter o list of records, e estou à espera que o retorno do list of records não seja nulo, e que a contagem seja maior. Estes são testes relativamente simples. Se, de hoje para amanhã, alguém fizer uma alteração ao list of records, passe a retornar zero, um array vazio, uma lista vazia, ou nu, o teste vai falhar, e vai dar um verminho na UI. A prova é que toda a gente não existe, não estou a vergonha, mas está a vergonha. Alguns impedimentos que, às vezes, podem surgir para, quando estamos a desenhar e implementar, o teste, eu coloquei aqui alguns que parecem os mais comuns. O que eles têm a ver com o UI, estar HTML, CSS, JavaScript, desta forma sistemática não é fácil. Há frameworks de teste web para resolver estes assuntos. Portanto, há frameworks de testes unitários do Visual Studio, ou AD Unit, que não são para resolver este tipo de... não são para fazer este tipo de teste. Às vezes, há certas limitações relativamente à acessibilidade dos métodos e das propriedades dentro das classes. Ou seja, se eu, quando estou a desenvolver uma classe de negócio, tenho um método privado que faz uma lógica um bocado complexa, e eu gostava de testar só aquele método, independentemente de outros métodos de negócio públicos que venham a chamar aquilo, e eu posso ter dificuldades em testar especificamente esse método, porque o método é privado e eu, se calhar, tenho os testes de nota DLL. Isto é um obstáculo. Sendo que isso, eventualmente, podes considerar como um code-smelt que existe aí, se calhar alguma lógica que podia ser externalizada? Pode ser, pode não ser. Depende. Às vezes, só vendo caso a caso, não é? Agora, se... quer dizer, não consigo vejar agora nenhum exemplo onde falar. Mas, no limite, no limite é como tu dizes, pode ser um code-smelt que nos obriga a pensar externalizar aquilo, ou não. Às vezes pode não ser. Há o outro caso, é a própria classe interna, não o próprio método, mas eu tenho um formato, eu tenho algo que é interno à minha biblioteca, que eu até nem gostava de expor para fora, mas se eu quiser testar, posso ser obrigado a que ele seja público só porque quero testá-lo. Este é um obstáculo. Em termos das dependências, este a mim é um dos mais comuns. O nosso código, tipicamente, a não ser que nós estejamos a fazer um framework de raiz, o nosso código depende sempre de outras coisas. Depende sempre de outros blocos de código, depende sempre de outras fontes externas de dados, bases de dados, lixas de SharePoint, dados que vêm do CRM, dados que vêm, sabe-se lá de onde, de onde, de onde, sabe-se. E isto também acaba por ser, às vezes, uma resistência. Porque se eu faço um teste que teste o meu método de negócio, depende de dados, por exemplo, que estão no sistema externo do cliente. Ora, se eu estou a fazer testes, por exemplo, se uma conta está bloqueada, eu tenho que saber qual é que é uma conta que está bloqueada no sistema do cliente para poder fazer o teste. No dia em que aquela conta deixa de estar bloqueada no sistema do cliente, por algum motivo, o meu teste deixa de passar. E não foi a alteração nenhuma de código que eu tenha feito para que isso aconteça. Sim. Só... Diz-me. Na altura que quando realizava... Ainda não era esse teste, mas quando realizava teste com o pessoal do projeto, tipicamente nós tínhamos algumas permissas, mas isso tinha realidade como é. Tínhamos algumas permissas e dizemos, precisamos de um registro X, do registro интересно, exatamente para obviar esses changes e esses cases que aí estão. Certo. Então deve ser enquadrado no processo, não? Não há maneira de resolver isso e qual é o contexto unitário? Este em particular é precisamente aquilo que eu venho mostrar hoje. É como resolver estas dependências usando o framework de demora. É mesmo esse o objetivo daquilo que eu vou mostrar. Não é fazer-se a palavra disso. Daqui a dois está, sabe-se, não é? Mas fica. Depois que têm ali só outros exemplos, classes que estão de baile e a determinados contextos também podem ser difíceis de destacar. Alguns migos que surgem quando a gente fala o texto unitário. Este é muito gira. O meu código é perfeito. Eu tenho um erro enorme, não é? E o meu código é perfeito porque não é que há preciso de testares. Eu estou confiante. Mas o melhor é se se compilas está perfeito, mas... Exato. Eu tenho que ser confiante. Não tem para mais. Ou o... O outro é... Epá, testes sanitários, porquê? Gostam de clicar ali, eu vejo se está a funcionar ou não. Não é preciso. O outro é que este tem mais a ver com a gestão de projeto. É um argumento que às vezes temos também o mesmo esta mensagem, não é? Epá, não há tempo para testes sanitários. Mas isso é verdade. Epá, eu não vou fazer. E o incidente de suporte gera sempre mais dinheiro do que testes sanitários? É que for de prazo. Exatamente. A questão é que os testes automatizados estão bem a longo prazo. A médio e longo prazo. O que é um caio muito brutal. Ok. E mais uma vez, nós estamos num projeto de um mês... Se caral, não vale a pena estar a investir numa infraestrutura muito grande teste. Se estamos num projeto que lida com dados críticos no negócio do cliente, a coisa muda. E nós, se calhar, temos que saber, também nós próprios, se fazer, emergir o valor de fazer e manter testes sanitários e saber vender isso ao cliente. Mais uma vez, depende, não é? É sempre essa. O outro é, epá, eu... Para eu ter testes sanitários, tenho que manter uma base de dados com dados de testes. Epá, que chatice. E o último, que é a questão das dependências. Eu dependo daquele sistema, depois tenho que ir a provisionar os outros sistemas, tenho que estar sempre bem indo àquela conta, tenho que estar sempre bem indo àquilo. Epá, é chato. É chato. Após a questão das pedras. A parte do artigo superior dizia que era o curso de estes de alguma pesada, quanto era o teste de se comunicar, porque ao nível da manutenção, era preciso ter muito tempo, é mais tempo do que a gente não tem para o que tiver, para manter os casos de fronteira. Isso. Pode ser verdade. se tiveres um projeto de grande dimensão se calhar tens mais código de texto que código de negócio mas a questão é pelo dia se quiseres evoluir da release 1 para a release 2 se quiseres manter a compatibilidade para trás seja dados que recebes de clientes externos interfaces etc etc se já vieres da release 1 para testes unitários tens o trabalho facilitado para a release 2 isto é sempre uma questão de visão de médio e longo prazo a questão não é só essa na perspectiva por exemplo de um negócio de testes unitários na ausência de testes unitários ou testes funcionários ou qualquer coisa que possa avaliar o comportamento da aplicação de sumir cada um pré-viamento de qualidade de qualidade o que acontece é que quando a gente vê as aplicações todos os dias vão chegar alguém a dizer que isso está a funcionar não está bom não está não está não está não está se não está se não tivesse se não tivesse os testes se não tivesse os testes todos os dias não sei espero que tivesse o trabalho mas é se não tivesse os testes o que é o comportamento desejado você usa você faz um pedido ao negócio para me dar ou não está usando toda a aplicação de toda a forma correta se não tiver isto o que vai acontecer é que vai gastar isso para provar que a aplicação está funcionando como é a lambera as peças todas as diferenças Mas há uma diminuição da percepção de valor do próprio cliente, porque se a coisa acontece uma vez, acontece duas vezes, e não foi negociado do cliente e do próprio utilizador, acaba por dizer que isto está mal no estado, e a partir do momento que tu segues algo que é meio de streaming na indústria, nós fizemos testes unitários, os testes são claros, qualquer pessoa pode realizar, aliás, tipicamente há as equipas de testes e depois as equipas de desenvolvimento, eles são claros e tu podes passar este valor para o cliente, este valor de segurança. O cliente não quer saber como é que tu montaste a tua aplicação, a necessidade do teu código, ou o que é que tu usas para validar-lo. O cliente quer que tu faça o teu computador. A questão é, o cliente quer supervisão a todos os efeitos, portanto, no caso de uma aplicação do código correto grande, alguém define o comportamento. Ele se acha que o comportamento não está correto, não é que o tipo de desenvolvimento tem que falar. Há alguém que diz isto é o comportamento correto. Agora, nós temos uma baseline comportamental, que é provável no algério que tem competências para isso, e enquanto aquela baseline foi comprovada que está errada, que está. Portanto, não temos um problema, a outra é válida. Para verificar o problema, isto é só de alterar e realizar aquela situação. E daí para a frente, uma vez mais, nós temos uma referência, a qual nós podemos usar para criar uma fronteira que está bem para cá. O que é que é o comportamento esperado? Às vezes não é o comportamento correto, não é o comportamento esperado e aquilo que é imitado. Sim, mas o que eu estou a dizer é, nas grandes organizações, quando temos uma coisa transversal, quando temos uma coisa transversal, se tu utilizas, em vez de alguns testes que tens de fazer, se utilizas testes unitários que estão mapeados com uma questão de requisitos, de um caderno de requisitos, porque o objetivo dos testes unitários é pôr um cheque à frente daquele requisito que lá está, o que acontece é que é muito mais claro para o cliente, porque o cliente, típicamente nas grandes organizações, não é só o mártir. O mártir está a falar que é aquilo que faz-te entrar o dinheiro na conta diretamente e acabou. Mas para toda aquela subcliente, ou intermédio cliente que costuma ser a equipa de testes e a equipa de TIs, se utilizares algo que é mainstream, que é isto, testes unitários, há uma percepção de valor e de segurança naquilo. Acho que, pelo menos, é o que eu tenho. Permitam-me só aqui... ... 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 o exemplo eu decidi definir aqui em três camadas de três camadas típicas, serviços business e d'álogo. Temos aqui os sempre sistemas externos, tipicamente, sistemas externos e bases dados. Temos classes e temos relações entre classes. Podem, tipicamente, em A, temos para baixo, depois em baixo, há de aterrar, há de passar aqui a fronteira do nosso sistema para o outro lado. Isto é bem, quando eu estou a fazer um teste unitário sobre uma determinada classe, se fomos puristas dos testes unitários, tudo o que está à volta dessa classe vai estar abstraído. Isto se fomos puristas dos testes unitários. Depois, mais para o final, já falamos que há um pouquinho mais sobre se o teste unitário abstrai as dependências de cada classe, abstrai as dependências no sistema, porque já deixamos esse talking para mais tarde. Então, qual é que é a ideia dos frameworks de mocking em combinação com os textos unitários? O objetivo de uma framework de mocking é providenciar ao programador uma abstração de uma implementação de um objeto que simula um outro objeto do qual o meu é dependente. imaginem que eu tenho uma interface com um serviço, por exemplo, de PINC e o objetivo do mock é colocar uma implementação específica desse serviço que eu posso programar, como eu bem desejar, no contexto de cada teste unitário e que se substitui ao sistema real que estaria ali a responder. O objetivo das frameworks de mocking é subvencionar. Se eu não for clara em algum ponto, por favor, interrompe-me porque me chamem a atenção. Em termos de estratégia de implementação, quando nós pegamos uma framework de mocking, o que é que temos que fazer? Basicamente, são quatro passos. O primeiro passo é gerar um mock da classe que nós queremos substituir. substituir a dependência real por esse mock, portanto, em vez de eu ter a minha classe que a pessoa vai chamar o serviço, não, vai falar com aquele mock. mock. A seguir, eu tenho de programar o comportamento do meu mock e dizer assim, olha, tu, neste caso, se responderes o input x, vais responder com um output y. e depois, no final, eu vou referir o comportamento da minha classe que eu estou a testar perante aquele comportamento da outra classe que eu estou a substituir. Então, um pequeno exemplo, para ajudar a consolidar a ideia. Imagina que eu tenho aqui um Customer Manager, que tem referências para um interface de Customer Reader e um interface para o Me Voice Reader. Ok? A minha implementação real seria deste Customer Reader e do Me Voice Reader, que iriam, por exemplo, a uma base de dados no conteúdo de duas tabelas. Portanto, num cenário real, aquelas instâncias de Customer Reader e de Voice Reader seriam injetadas, seja por IOC ou inicializadas através do construtor, no Customer Manager. e o Customer Manager iria fazer os acessos à base de dados a partir aqui destas classes. Porém, no contexto de um teste unitário, se eu quiser fazer um teste unitário que testa aquela classe, e se eu quiser abstrair destas duas classes para não ir à base de dados, por exemplo, porque eu não quero preparar dados testes, ou, por exemplo, porque eu não quero consultar aquele serviço, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que instruir a minha framework de logs para me gerar logs destas interfaces, que depois são injetados ou inicializados aqui no Customer Manager, em vez da implementação real no sistema real. que está por trás das famílias de logs para me gerar logs, foi claro? Portanto, no final, os logs substituem as dependências no contexto de um teste unitário. Qual o objetivo? O objetivo é evitar dependências, não é? e poder testar os vários cenários e condições de fronteira em função das possíveis respostas dos sistemas ou das minhas dependências. Como é que isto se aplica? Aplica-se a todo o código C-SHOP, em boa vontade é .NET, C-SHOP, C-MVC, WPF, qualquer classe que dependa de outra e que nós possamos substituir o funcionamento de uma classe através da sua interface, vai-se aplicar neste mercado. Portanto, tenho aqui algumas frameworks de marketing do mercado, se que a Microsoft está a trabalhar junto com o PET, com o 4.0.11, para também atingir este objetivo, eu não o conheço. A que eu conheço é aquilo que tenho de trabalhar, deu o Hinal Knocks, que é open source, e até agora tem funcionado. Só por curiosidade. Alguma razão em particular para ter escolhido a Rhino Knocks? No caso foi Legacy, já havia um protótipo implementado com Rhino Knocks, funcionava bem, não havia razões para mudar, portanto, fomos escolhido. Já agora, a demonstração está no GITA, está aqui o URL, depois penso também vou partilhar a apresentação, portanto, se quiserem partir lá para puxar a demo. . 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 O exemplo que eu magiquei aqui para demonstrar isto é um caso relativamente simples, tenho uma máquina de café, tenho um contador de quantos cafés já foram tirados e agora o funcionário da máquina de café encomenda-me um módulo que diz, olha, tenho aqui os websites, e de 10 em 10 cafés eu quero que a minha máquina modifique que foram tirados 10 cafés e quero que cometa uma ordem a dizer que é preciso mudar a água ou café ou mudar as cápsulas e a partir dos 20 o aviso é mandatório, portanto fica lá sempre, e ele começa mesmo a chatear o meu website a dizer que está a necessitar manutenção, é um jovem de chatear, é um jovem que eu chamo ele sempre, tem cá em cima os contadores, os contadores do número de cafés foram tirados, nos últimos dias da manutenção, eu começo aqui a tirar cafés e os contadores começam a incrementar, ao décimo, ele avisa-me, depois cala-se, e a partir dos 20, ele não se queixa, ele começa-se a queixar sempre, eu faço uma manutenção, correio com o 9, quando ele desaparece, e o que é? E este é aquele modelo de, é só carregar no botão, é ao fim de 10, é ao fim de 10, é de 10 em 10, ao fim de 5, 10 em 10, vocês, agora, vocês não podem estar aqui a discutir o botão de 10, é só o botão de 10, e agora a pergunta é, e agora a pergunta é, eu tenho aqui, portanto, o meu fornecedor da máquina de cafés, deu-me aqui os primeiros dois projetos, que é o CoffeeMaker, o CoffeeMaker em PI, tem a minha apelida para ir buscar os contadores, deu-me um projeto que está aqui no terceiro grupo, que é o serviço, e eu agora tenho que fazer o código popular isto, ok, portanto, eu fiz aqui um projetocinho, a DLL Zinho, que é o maintenance, a DLL de maintenance, que tem um maintenance manager, que tem cá dentro, eu fiz isto ainda é bom, para tentar que se veja melhor, mas peço-me que a DLL é mau fonte, ainda mesmo assim é muito, a DLL Zinho, pronto, e aqui o meu maintenance manager, que tem aqui a lógica de negócio toda, para verificar a manutenção do café, e há aqui um detalhe, que é o serviço do meu CoffeeMaker, se eu for ir ficar o serviço, mas eu não tenho que contar com a manutenção com eles, eles não são-me uma falta, que será que pagaram o meu código por uma exceção se nós usarmos WCF, não tem como é que eu garante este isto, eu tenho que ter uma conta, lá está, eu tenho uma conta, etc, etc. Pronto, então, já agora, só para mostrar antes de passar a uma parte de Mox, um caso de teste clássico, seria este, já está a classe teste, com o atributo de teste clássico, e o momento de teste, e depois o meu, o meu, perdão, a minificação ao check for maintenance, retorna o enumerado, não esqueci de referir, mas eu retorna o enumerado, se não for preciso uma manutenção, retorna o enumerado a dizer ok, se for preciso uma manutenção, eu retorna o enumerado a dizer maintenance maintenance, e se o contrato expirou, o enumerado tem o contrato expair. Portanto, basicamente, aqui estamos a marpear o resultado do serviço, e eventualmente uma exceção no enumerado, é o que isto está a fazer. Portanto, o cenário de testes, digamos comum, seria este, de estar aqui a invocar a minha lógica de negócio, e fazer um acerto sobre um resultado que pode identificar qual é que era o resultado. Ok? Então, como é que, como é que nós, como é que os jogos nos podem virar? Pronto, eu, para, fiz aqui algum setup, não é? A única coisa que fiz foi ir onde o get, procurar para o final marks adicionado, e está, está pronto, está pronto a usar. Ok? E criei aqui uma classe, maintenance manager, já agora, estamos a lembrar aqui outra coisa. Não sei se repararam, mas, o código de testes está junto ao manager. Ok? Isto é polémico, nem toda a gente gosta disto, mas, pronto, é uma maneira de fazer as coisas, eu pessoalmente gosto, porque, coloca-me um código de testes logo ao lado do código que está a ser testado. Logo, se, se a equipa de desenvolvimento for a equipa de testes, eu acho que facilita-nos um bocadinho a vida, e, para nos ajudar, evidentemente aqui um if unit testes, uma constante numa build que possa ser definida, em diapai, portanto, este código nunca vai para a produção sobre o pilar e que eu disse. Ok? Isto é só um, isto é um detalhe, que toda a gente gosta disto a respeito. Eu não vou ouvir. Ok? Não quero me ouvir, vai que despedir. Ok? E, então, pronto, o que é que fiz? Adicionei a referência ao rinomop, e agora, eu tenho aqui só uns snippets imos, para ir montando o caso teste passo a passo. E, a primeira coisa que eu faço aqui, é declarar todas as variáveis de classe do teste. Estava aí os fleiros para fazer isto, escolheu o vosso. A primeira coisa é declarar o mox repository, que é algo que é do rinomox, que é tipo a factory dos mox, e declarar duas interfaces para o Office Counter Manager e o Office Maintenance Service. Ok? Estas são as duas classes do qual o meu Maintenance Manager depende. Ok? Mas, elas são preferidas através da sua interface. Ok? A seguir, no constecor do teste, a primeira coisa que faço é inicializar o mox repository, dizer, olha, inicializa-me lá e a factory, e depois, aqui é que começa, aqui é que começa a framework a funcionar. Eu peço ao factory de mox, dá-me um mox strict sobre esta interface. Ok? E ele vai inicializar aquilo com um mox. Eu tenho só aqui um helper method para retornar no Manager. Ok? Isto vai fazer uma chance. Portanto, isto o que vai fazer é, vai-me chamar o construtor, vai-me chamar o construtor do Menteance Manager, e vai colocar os mox em substituição dos objetos reais que estariam lá no sistema de produção real. Agora, temos agora aqui para ir. Por razões de facilidade de utilização, colheram o construtor público, sem parâmetros, que inicializa as classes que seriam utilizadas na aplicação, e depois tem aqui um outro construtor interno, que nem fica expondo para fora, só para efeitos de teste. Mas isto é um flavor. Sim, mas esse intervalo, por exemplo, funciona porque, no caso, tens os testes misturados à volta, salvo seja por COVID. Na realidade, quando tens equipas diferentes, e uma equipa que faz testes não é uma equipa que faz o desenvolvimento, isso não funciona. Exatamente. Eu, nesse caso, usaria a Dependency Injection para me injetar os mox. por configuração. Acho que era o mais forte. Diz-me uma coisa. Tu vais mencionar a diferença entre strict e loose mox? Não sei responder a essa questão. Não sei responder a essa questão. Eu penso, não de forma assertiva. O reino mox, isto é uma suspeita, ok? Mas o reino mox permite, confio, permite controlar o número de vezes que cada método de mox é chamado. Ou seja, se tu, imagina que tu chamas um determinado serviço, ok? Tu podes ter um, tu podes só querer que ele, olha, quando chamas isto retornas isto, acabou. Ou podes escrever um bocadinho, ser um bocadinho mais strict e dizer, não, este método é chamado três vezes. E se, na minha implementação, for chamado quatro testes de falha, ou se for chamado dos testes de falha. E a ideia que eu tenho aqui, o strict mox, serve precisamente para indicar essa diferença. Pronto, então aqui, eu tenho só aqui a condição comentada. Eu vou querer testar só o cenário em que o meu serviço retornaria ok. Portanto, e para o meu serviço retornar ok, como eu já lá ingentei um mock, agora vou ter que programar um mock. Como, para retornar dados, fizessem com que o meu manager retornasse ok. Ok? Então, como é que eu faço isso? Faço isso através da class aspect, agora o reino mox utiliza o citax fluente. As chamadas são todas assim. Então, eu vou fazer o respect.call, em que vou dizer o que é que vai ser chamado. Primeiro, o input. Então, o meu mock, o que eu vou dizer é, olha, quando chamares o mock dos contadores, o momento de get total coffee scouting, sem erro de menos. Portanto, aquele momento não tem erro de menos. Vais retornar determinada coisa. Já, não sei se está aqui, não está aqui visível, mas, eu tenho aqui o return e tenho aqui mais abaixo o throw. Portanto, eu também posso simular, posso dizer olha, vais lançar esta exceção. Mas, eu vou usar o return e reparem que ele até, já está aqui a sugerir o tipo, ele sabe qual é que é o tipo de retorno. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é new e até o próprio italicense já me sugere, a função da própria framework já me sugere qual é que é o tipo de retorno. Então, eu vou dizer que ele vai retornar os valores 1 e 1. Ok? Está? Tudo bem? Depois, só uma coisa da framework. Quando eu acabo de configurar os mocks, tenho que pôr os mocks em modo replay. Portanto, ele até agora está em modo recorde. Quando começo a poder utilizá-los, eu vou pô-los em modo replay. Agora, vamos ver isto a correr. Então, já parou aqui. Vou andar aqui com esta linha e vamos inspecionar aqui o manager. Portanto, aqui já no meu manager, as duas classes do qual o meu manager depende, já não são aquelas que eram na console application. Por acaso, não mostramos, mas vocês vão confiar em mim, portanto, o namespace ali é diferente. Já são próteses, já é outra coisa. Aqui, eu vou configurar o manager. E agora vou só entrar dentro do código do manager só para ver o que é que acontece. Portanto, a primeira instrução é logo obter os contadores. Portanto, é precisamente a instrução que eu me ok. Portanto, aqui já tenho o tal objeto que eu mandei ele retornar. Vou fazer o lógico, vai retornar ok, e o acerto vai passar e vai dar um verdinho. E então? Isso é ficha. Qual é o primeiro parâmetro? Qual é o tipo que ele aceita? Ao passares aquilo daquele modo, ele não se chama o aumento do objeto. Como? O primeiro parâmetro do objeto do objeto do objeto do objeto. Não é um delegator? É um delegator. E ao fazermos assim a montar em cada um momento? É uma... É uma edge. Não é? Se fosse passarmos alguma... Uma lâmpada ou outra... Não é preciso. Tenho a impressão que já teve esse problema. Pois. Ele chama... Eu acho que eu o invoco aqui e depois invoco quando ele é invocado. Sim, mas repara. Este objeto aqui já é um móclo. Já não é o teu objeto. Já não é o objeto que ia ver mesmo os contadores da máquina. Pois, autor. Mas qual é a assinatura desse... Deste outro copy-counter sobre o móclo? É do original? Como? O que é que todo um copy-counter sobre o móclo? Sim. Qual é a assinatura do outro? Vou usar para experimentar o counters, o assinatura, ele vem na interface. Ok? Eu tenho aqui a interface que o outro manager, também, é despeito... Depois vou passar ao gesto. Claro, claro! Esse código que você disse no teste... Não é impulente... Aqui em baixo? É, sim. Ok. Imagina, antes de chamarmos o exp徒, declarar aqui um var x, igual counters, managers, mob, Não é porque eu logo a seguir preparo o ponto call, o ponto call recebe qual é que é o método que vai ser chamado. E eu a seguir tenho que pôr um ponto return já fora do ponto call e vai dizer qual é que é o retorno. Isto é a maneira como o framework funciona. Mas respeito qual recebe qual é que é o método que vai ser chamado e depois o próprio retorno desse método vai alimentar o ponto return. Eu percebo isso, mas a minha dúvida é a mesma coisa. Supostamente o call, o primeiro parâmetro do call, é um teledent. E isso é uma invitação do método. Não, ele vai invocar. O governo hoje também usa a propaganda API, não é? Ele está a ver o código que está a correr. Normalmente se chama-se uma interface. A interface é uma implementação, tem que ser sempre. Estás a chamar qualquer coisa dentro da framework do governo ao modo de ser dado. Certo. E ele vai saber o que foi chamado. E vai saber o que relacionar isso com o outro. Você está a chamar o método que está por trás do proxy que está ali. Na verdade é que ele está a ser invocado. Está a ser invocado. Mas quando estás no modo de recording, ele vai gravar o computamento. Quando fazes o replay a próxima vez, a resposta ao método vai ser aquilo que foi o método. Pois, aquilo já está próximo. Sim, aquele método. Pois, sim. Já tive este problema, era com um dynamic mock, mas era um método concreto mesmo, virtual. Se não era assim. Por isso é que aquilo não podia ser desse mock. Há um caso em que tens que pôr ali um delegate, que é quando o método que tu estás a fazer o mock, retorna void. Nesse caso, ele obriga-te a pôr um delegate, porque é porque a seguir não há instrução de return, nem de throw. E como não tem o output, ele obriga-te a pôr um delegate nesse caso. Então, já agora, só para terminar este teste, se eu quisesse verificar a contagem de invocações aos mockes que eu tinha programado ali, eu ponho esta instrução do verify all. Ou seja, se eu, aqui nesta linha, colocasse um expect call a outro mock qualquer, por acaso, não era invocado pelo menos. Por acaso, mas estava lá a mais. Se eu não colocar o verify all, se o pôr e não morse, ele passa, porque eu só configurei o comportamento de retorno. Se eu chamar o verify all, ele vai verificar quantas vezes é que cada método foi chamado, face quantas vezes é que eu esperava que ele fosse chamado. Eu fazia essa verificação e o teste ia começar a falhar. Pronto, aqui, sim, só um outro exemplo que eu tinha, não é? Nós agora temos de testar o caso em que, efetivamente, a máquina precisa de muita tensão. Em que, neste caso, os contadores retornam 10, e aqui eu já tenho uma segunda chamada ao meu mock ou serviço, a dizer, olha, neste caso, o serviço tem de ser chamado. Pronto, e mais uma vez, passo o acerto a dizer que o resultado devia ser minuto de maintenance, etc, etc. E, portanto, a gente vai cair este teste e ele vai, 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 vai passar. Agora, só aqui, por brincadeira, só para ver o que é que ele faz, se eu comentasse esta chamada ao serviço, já me está aqui a dar um erro, reparem no erro. Não sei se é visível a entrar, não sei se está a espalhar um bocadinho. Ele já me está a dar um erro, a dizer, olha, este mock, aqui do serviço, foi invocado uma vez, mas eu esperava que ele não fosse invocado. Portanto, o teste já me está a falhar. Isto até é bom para nós fazermos a validação do código de teste, de quantas vezes é que são chamados os serviços externos, em que condições, etc, etc. Portanto, é um bom reality check. Estou aqui agora a corrigir. Só aqui, o último exemplo, tem a ver com a exceção, vai. A diferença deste para o outro é que, aqui, portanto, o meu manager vai chamar o serviço de manutenção e o serviço de manutenção vai fazer um defraud de uma exceção. Desta exceção, em particular, a dizer que o meu contrato de manutenção foi expirado e que, pronto, eu não posso aceder ao serviço. E, nesse caso, eu aqui já estou a validar que foi retornado para trás o meu manager de contrato expire. Portanto, já estão a ver o que vai acontecer, não é? Isto vai, isto vai, vai passar. Gostou? Então, aproveite já aqui para dizer que há aqui um detalhe, que há aqui um potencial pitfall, que tem a ver com nos argumentos de entrada, eu aqui estou a passar tipos básicos. O meu serviço só recebe tipos básicos. Mas, caso o meu serviço não receba tipos básicos, receba um objeto, para eu poder utilizar o Rhinomox como desesperado, nós vamos ter que fazer uma implementação de um e-commerce. Porquê? Porque ele lá internamente, ele usa o e-commerce para comparar se os objetos de entrada são iguais aos objetos que ele tem lá registados na base das expectativas dele. Portanto, isto pode ser, pode dar algum trabalho. Temos mesmo que fazer o e-commerce para ele determinar se aquele objeto tem os mesmos dados ou não tem os mesmos dados. O que vai começar a acontecer é, nós aqui, neste caso, podemos estar a injetar um objeto, um data object, por exemplo, que tem lá dentro os mesmos valores, mas como não é a mesma referência o ícone, livros, não é a mesma referência. Mas tens de implementar mesmo na classe? Ou tens de implementar na classe? Por acaso, não vi nenhuma... Para o código gerado é um bocado chato. Mas não vi nenhuma... Não sei se o código gerado compara, se não se resolvia. Ou não precisamos vir aqui na... Não, quer dizer, o TimeMob tem um método para fazer isso. Ok, ok. Tens a seguir distribuindo o M, tens o N, e podes ir, ou tens de comparar até ter... receber uma rede de parâmetros, e fazer o que quiser já ver. Ok, ok. Eu não... Confesso que não conheço a framework a esse ponto. Não sei se a correspondência está. Eu só olhei a ver se alguma coisa clica, mas não sei se a correspondência está. Nós sempre resolvemos com o Eclipse, o que sempre conseguimos fazê-lo. Ok? Seja por parte da classe ou... Eu descaso até para a chance de ir para o meu caso, e depois se clica aquilo. Sim. Já. E com o Arrayer também tem o suco, de ignorar os parâmetros de entrada. Pode. Tens o... Não o exame, não sei como é que é. Tens aqui o Ignore. Não lembro. Ignore argument. Claro, podes simplesmente ignorar os parâmetros de entrada. Isto às vezes é útil. Eu usei este Ignore Arguments num cenário em que eu ia buscar um salt para construir um MD5. O salt era sempre o mesmo, portanto eu nem esquece que queria saber de outros parâmetros. Como é que tinham outros parâmetros para ir fazer outras coisas, mas eu queria sempre retornar o mesmo salt para efeitos de teste, ou para ignorar muito se resolve disso. Eu ofereci a tua t-shirt. Já, deste a tua. Se eu quisesse... Portanto, como é que eu... Primeira parte da pergunta. Como é que eu confirmo repetições? Portanto, logo aqui do return, eu tenho uma property que eu repito e logo a seguir digo quantas vezes é que vai repetir? Any? Portanto, eu nem sequer quero saber quantas vezes é que vai ser invocado. Não estou interessado em validar. Tenho o times, em que me diz, olha, isto vai ser invocado três vezes. Ou tenho um outcard para twice. Se houvesse uma terceira invocação com outro tipo de parâmetros, o que eu teria é que repetir o expect. Portanto, qual é o qual. Não importa a ordem que o qual é chamado. Desde que eu seja chamado, podes declarar-o antes ou depois. Não importa. Tinha que fazer isto. É que ele não está à ordem. Ele não está à ordem. Não respeita. Ou seja, qual é o mais... Não respeita. Exatamente. Ele, perante... Perante o que ele vai fazer lá por baixo é... Quando ele receber uma invocação, vai validar os parâmetros, ok? E vai dizer, ah, eu tenho aqui uma invocação programada para o 1010, para o... Bem, eu aqui estou... Desculpa, não. Estou a colocar o retorno, não é? Não. Não me deu. Mas, se admitir que esta sintaxe era nos parâmetros, de entrada e de saída, ele vai a comparar os parâmetros e vai só ver se tem um apelamento para o resultado. E no caso? De quereres duas invocações ao teu método a testar ao método de móvel, com os mesmos parâmetros que são nos todos testidos. Tens de programar um teste diferente. Tens de colocar isso num método de teste. Um teste de método a dar para. Isso. Imagina, nós tivéssemos a testar o método... Que é todo o computador. Sim. Se esse método fizer duas chamadas ao... Desculpa, peraí um bocadinho. Nós estamos a testar este método que está dentro do acerto, o check-for-ment. Que eu vou passar aqui para a linha de baixo só para se ver. Claro. Sim. Se esse método, o check-for-ment, se chamar o teu móvel ou a tua dependência duas vezes, com os mesmos parâmetros, certo? Mas essas chamadas, com os mesmos parâmetros de entrada, pode ser mesmo. Sim. Mas o áudio dessa chamada ser diferente das tuas medidas? Sim, sim, sim. Eu não te sei responder nisso. Não te sei responder se ele se eu cobre esse nada. Se eu cobre-se nada. Há muitas dessas coisas que você entras em questões filosóficas, que têm a ver com quem faz a própria tremor. Se ele achar que tu não deves fazer isso, não vais ter suporte por isso. E ele acha que tu não deves fazer isso. não deves fazer no teste nada que o teu brilho é ter conhecimento do que está lá dentro dos mesmos. E isso dá-se desejo ao brilho. Há outras frangores que permitem gravação em fazer um play-work-mark. Mas então, ao dizer aqui o brilho... Acho que esse não. Mas então, ao dizer que, ao testar, o cheque também diz. Eu sei que o que é todo o corpo de cálculo que vai ser chamado duas vezes, também diz, é conhecer o que é que o outro está a fazer. Ele vai ser o brilho. Pois. Não, ele ganha sempre. Eu não sei se eles ainda têm gravação em play-work-mark. O que se resolve aqui já? Tem, tem. Tu depois de eles estarem em play, podes voltar, desde o momento que eu pego o record, podes voltar a gravar. Eu chego todos os mesmos parâmetros e a primeira vez que falam... O valor é sempre duas vezes, três vezes, com diferentes diferentes e tem que sempre atuar a ordem. Não sei se este faz... Há algumas fases ou se este é um tema poêmico. Ou um profissional, ou um tema poêmico. Não te sei dizer. Mas, isto em termos de utilização, reparem, nós estamos aqui num cenário de demo em que eu tenho os mocos aqui, nesta classe, eu tenho todo o comportamento, eu estou a programar também a inicialização. Nós, se calhar, num cenário de projeto maior, os mocos iriam estar todos numa base classe de qual todos os testes unitários iriam herdar para ter acesso logo aos mocos todos inicializados. Se calhar teria um container de dependency injection que me injetava logo ali os mocos. E a outra coisa que eu terei que fazer era, provavelmente, os x-packs. Portanto, todo este planning de inicialização poderia não estar aqui. É mais difícil perceberes o contexto do texto. Isto é tudo, na minha opinião, na minha opinião, muita destas coisas são planning. A questão dos testes estarem dentro do papel do código, se é ordenado ou não é ordenado, isto é tudo planning. Mas, quando, no contexto de um projeto, alguém tem que resolver as ambigüidades da planning. Alguém tem que chegar e dizer assim, olha, não vamos para este caminho. Isto é uma oportunidade. Alguém tem que fazer este papel. Ok? Tá. Afija-me, por favor. Obrigado. A diferença do typebook é que as pessoas compram aquilo. E, embora os pensem da mesma maneira, se eu tivesse a usar coisas estáticas, eles chamam, dizem o que é, o legacy code. Ou, primeiro, se fizeres isso agora, você não pode. Mas, se fizeres um próprio produto, eles vão gostar disso. Há a personagem. Os testes. Então, pronto. E, realmente, não sei isso. Não está. Precisamente, está-se a estragar. É tudo que está fogo ou não? Está bem? Pode, mas, já. Eu sou a turma. Eu estou a ter contas. 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 Tudo bem? Estou a ter contas. Estão a finalizar o clima. Está a fazer isso. Acho que agora eu perdi aqui. Estou a ter contas. Pronto, mais uma vez, este código está disponível no github, naquele ingresso, porque pode-se ver a quantidade de IP. Eu não tive tempo, não consegui implementar o caso de teste com o Independence Injection, tinha na minha missão, mas não foi possível. Mas se tiverem, se alguém tiver interesse, digam-me qualquer coisa, que eu faço isso um instantinho e vou também lá no github e depois partirem para quem tiver interesse. Mas mandem mesmo, se quiserem. Só algumas considerações de arquitetura para montar isto. Lá está a questão da necessidade de fazer o override do NICOLS. A questão do NICOLS confere uma boa questão. Confesso que eu não sei se dá suporte ou não. Se não usamos um modelo de interfaces que temos que passar a usar e temos que ter construtores que aceitem inicializar o objeto com interfaces ou usar no IOC. As dependências de LAS-Stat têm que ser declaradas com interfaces e é por conveniência para a prestação da arquitetura. pode ser uma boa política ter todos os testes a darem uma base classe que inicializa os modos e trata disso porque é por conveniência. Uma pergunta mais numa de obter algum feedback da tua experiência a usar isto. essa questão de todas as dependências devem ser declaradas como interface? A minha sensação é que isso depois leva a uma explosão de classes e interfaces em que o interface é quase que exatamente igual a classe mas que só serve para os testes. a minha sensação é que... Realmente, sentes essa explosão de interfaces, é uma coisa que achas incrível? Como é que tem sido a tua experiência? Sim, mas como eu venho também do mundo de J2e, eu sinto que eu não estranho. Chama-se de Dores, já não dói. Exatamente, já não dói, já não dói. Pá, e em boa verdade, se der ao Visual Studio podia ter um suporte melhor para refactores, para refactores de interfaces e de classes... Chama-se Richarper. Certo, chama-se Richarper, como eu, nessa parte do ano. Exato. E, por exemplo, o Eclipse, nesse aspecto, está um bocadinho à frente, logo, digamos, no pacote que é instalado do cliente. Mas, efetivamente, há essa explosão de interfaces e, digamos, há alguma duplicação. Como para sistemas de grande porte, normalmente, eu costumo usar também IOC e intersecção, acabo por ter que ter... Acabo por ter que ter... A interface... vou ser injetado, estou fazendo intersecção de circas com o OMS, etc., 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 portanto, isto já faz parte de infraestruturas, projetos de grande porte, ou médio e grande porte, vai de assim... fazer código para testar. Não testar código, já não testar. Sim. 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 Então, tens de isolar a fronteira. 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 Como foi isso? Com esse caso. Onde está o seu nome? Com esse caso? Com essa a fronteira. Com essa a fronteira. Com essa a fronteira. Exato. Se nós começámos a programar coisas concretas, estamos a... A questão é que não dá a dizer o que é o artista. Sim, é isto que está mostrando. Temos uma tremora que suporta ou não dá. O que é? Pode ser substituído. Se nós temos esse controle, é bom que o façamos. Mas é assim, estou aqui com este expulso, mas eu também não uso a list. Eu uso a list, não é? E por definição, se eu desenhasse uma interface, eu também retornava outras interfaces, se elas existirem. Também era fixe. E também não uso, ok? E também há aqui um outro princípio. Também há aqui um outro princípio. Eu, enquanto programador, isto, mais uma vez, é polémico e o resto está destruído. Mas eu, enquanto programador, eu também fechava testar-me um código. Eu nem sempre tenho tendências a dizer um código fácil. E quantas vezes as pessoas não têm o que fazer console applications só para chamar aquele cliente para ver se aquilo retorna, aquilo que é suposto retornado, ok? A questão é, se eu fizer isso com testes unitários, se tiver um suporte na própria aplicação para medir essa possibilidade, para mim, programador, é muito melhor. Eu faço falta de um small test. Infinitamente vira alguém atrás e computar todos os casos de teste que venham a ser bom. Mas eu, como programador, já fazendo um small test, acho que aquilo vai funcionar. Mas olá, se tiver em dinheiro Faz um tendimento mais uma opinião? Obrigado. 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 Agora isto não são testes. Exato. Agora tenho que fazer uma aplicação para testar isto, não sei o quê. Um projeto de testes imitários e testes esta bocadinha. E sempre ficas a qualquer coisa que podes depois correr para ver. Dá uma outra questão. Fazer testes imitários, mas a testas é só por si, é muito mais exemplo e requer-se que se fosse um negócio. Na minha opinião... Na minha opinião é que não é que se fosse um grupo que não é que se fosse um negócio. Mas aí começamos a falar até se calhar do ego do programador. Mas acho que o ego é uma coisa... Todos aqui devem tentar evoluir. Podemos ser os melhores, mas é durante 5 minutos. Agora a questão é assim... É uma filosofia de... Agora a questão é... Só o conceito de teres que ir testes imitários e teres que abstrair classes e não sei o quê. Quando estás a pensar nisso, sim, que existe logo no próprio lugar. É pá, não vou poder fazer. Vou ter que ter uma cena que é mais fácil se eu tiver primitivas do que ter... Porque eu tenho, às vezes, projetos que têm classes de classes de classes de ou implementos de ou não sei o quê. Que é impossível, não é? Como é que se deixa de fazer testes imitários rapidamente? E experimentos em ponto que há quando sou. Às vezes, é. É pá, vamos fazer tantos imitários. Porém, boa ideia. Vamos lá fazer uns ensaios. Alguém nunca fez testes imitários. Falou... Fazer muito tempo para lá. Mas se a gente... Todos os testes... Não está mais semimitários. Ah, não. É possível. Trinta por cento a mais do orçamento que faz o topo. Não tem. Mas lá está. Aí tudo depende. Tudo depende. Voltamos à resposta. Aqui é. Não há tudo muito bem assim. Qualquer pessoa... Faz o teste. Correto. É preciso teres a sequência. Este temes ganhado. Não pode ficar alguém com partida de fora da equipa. Não faz. Não faz. Não faz. A pessoa não tem zamora. Não faz. Não faz. O quê? A pessoa não tem zamora. A pessoa não tem zamora. A pessoa não tem zamora. Se não tem zamora. Não têm zamora que fazer simplesmente. Não tem zamora. Pois é. Todo o outro foi. O custo inicial começar pelo teste imitário é elevado. É. Depois diz este que a pessoa depende da pessoa. Há vemos o que não foi. Mas... Mas... Falou resultado aqui não variável. É. É muito atividade, muito atividade, muito atividade no sentido de... É assim, o que podes... A minha espécie pessoal é... O tipo de momento é que tens 200 gestos passivos e uma câmera de 70% tu vires para os teus testes. Pá, qualquer pessoa que faça alguma coisa dá para os testes. Profeita para ela alguma coisa do sistema, como é que estás a fazer ou mudança. Mas o que é teste, o que é teste, o que é teste, o que é teste é mostrar que não há no nível da coisa, ok? Porque o olho, o trabalho, não há para ter um tempo. O que é teste é o que é teste, o que é teste é o que é teste. O que é teste é o que é teste. Mas aí, para sair de parte, mas esse é o lado negro. Esse é o lado negro do Google Texte. Exato, claro. A praz não ver a pessoa, este é o 3 a 1, sabe? Tendo o modo público de cada um trabalho... Bem, se é o que temos de precisar, se há um empenho pessoal de cada um tempo... Bem, eventualmente, pode ser interessante. De fato, o que temos de trabalhar junto com os testes de barco de caminhão, e estamos lá esperando, e cada vez que vocês têm a situação das tarefas, fazer o serviço para fazer uma tarefa lá. Se o serviço for acabado, e o teste não for feito, é uma tarefa que tem uma potência lá do sprint. Claro, é verdade. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Ela tem para onde está o tempo todo. Já tem que se juntar no teste um pouco de poder, sem o controle do concurso. Deixa-me só por aqui o lugar do rosto. Deixa-me só por aqui o lugar do rosto. Deixa-me só por aqui o trabalho do gasto. Não faz isso que você faz para. Deixa-me só sobre a conta. Não é disciplina das pessoas, é assim, também que tens, também tens o comportamento emergente, não é? Uma equipe formada de determinada maneira, se calhar há pessoas que encostam um bocadinho mais aos chefes sanitários, gostam daquilo e prosseguem. E a equipa, se calhar, ao fim de três ou quatro segundos, já percebeu ou autoajusta-se para cumprir aqueles objetivos, mas lá está o secretário da definition of time. Se nós, na definition of time, quer discutir com o cliente e o cliente aceita ou paga, não é? Então, assim, temos que ter que ter código de testes com cálculos, não sei o quê. Não pode depois querer vir dizer que não paga testes porque não sei o quê ainda. Não pode ser. Isto não tira-se a definition of time e lá deixe-se para ninguém. Mas sejamos claros em relação a isto. É, ou há testes, o cliente paga e há testes, com o bem e com o mal, pô, não há testes. Não há nenhum índice, mas, desculpe, não há atenção aqui. Não é verdade. Não é verdade. Se calhar rápido, nem todos os clientes pagam por testes. Mas eu não diria isso. Volta a dizer, o cliente é só perdoar. O que a gente faz para fazer essa questão? Mas não está. Se quiseres. Mas não está. 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 Não tem esta coisa. Normalmente, eles querem que eles vão ser a pain. Mas o que temo lá no baixo? Toque-lá x3. Mais fácil vocês fazer a paz e bits, porque não há só uma coisa determinada. Fechamos só mais. Mas se a expectativa dele é auto atingida. É o que que é isso, bom final? Depende. É. O mais fácil os resultados é se precisar aquilo que ele quer. Depende. Repare, depende de clientes. Se eu quiser, se eu quiser uma aplicação dura, e é só quilo ser errado. E se tiver. Obrigado. Obrigado. A definição mais aceita de mock é mesmo aquela que está ali, do crash test dummy. O veneco não está dentro do carro, talvez o carro ficou no escado por dentro. É para ver o que é que aconteceu ao veneco. Os mocks é por serem avaliados para ver se o computamento esperado foi feito. Aí tens o verify all, all in. Se formos ver as 3 mocks, todas elas chamam mocks. Quase todas elas chamam mocks, porque era o nome mais preciso. E quase todas elas fazem tudo. A maneira como tu usas tem um bocado a ver com como usas a framework. Podes fazer, dos exemplos que ele deu, sempre que isto é chamado dá qualquer coisa. Type mock, cá tem um que é o auto-fake, que é se não dividires aquilo que faz, faz os defaults. Faz tudo sozinho. O type mock também, se não me indicais que é strict, ele também deixa para o lado de a todos os defaults. Mas ainda tem que ter um modo que... É o strict, sim. Indica que é strict e só aqueles que tu preparaste, tem um modo que ser chamado. Qualquer outro seria que não devia ser chamado. Ok. Se começarem a procurar, acho que, type mocks ou as pessoas chamar fakes, porque aquilo faz tudo dependendo da maneira que nos preparas. Agora, o Visual Studio 10 é um pouco de shims ou o quê. Então, traz tantas... Há uma data de nome que se fosse qualquer coisa que a gente tem mandado escolher... Sente que eu tenho a sensação que shims, eles usam num outro conceito que é tipo, pequenos pedaços para trocar dependendo da aplicação. Shims é uma... Cunha, não é? É. Exato. Em segundo, desde que eu fiz o Zap, só... É. Não é? Não é? Não é? Só para terminar, porque já não demoro muito mais tempo, só que um slide, um slide com dependency injection... Usar as firmas como aqui com a dependency injection, que é também um background que eu tenho, revelou-se sempre um benefício nós a única coisa que temos é dizer ao container que torna os mocos para aquelas interfaces, não nos precisamos preocupar muito com a inicialização e com aquele plano todo no destaque e a utilização do base do base unit test que ajuda neste aspecto a configurar o container Certo que existem muitas frameworks de mocking tipo o mock-que que inclusive tem adaptadores logo quase diretos para frameworks de dependency injection, ou seja, é possível ligar quase que tipo, criei-me um container e liga-me automaticamente à framework mock para que qualquer coisa que não esteja lá registada, automaticamente eles entendem se resolve o problema ou seja, para mim ligarem as duas coisas, aquela perspectiva do, faz o que tens a fazer e não me chatees Com essas experiências, os testes não se tornam um bocado estranhos porque eu, por mim, olho com o teste e quero perceber o que é que o teste está a fazer quando é alguém que me prepara aqui eles nem sequer têm muitos de controle Preparar que é a inicialização Depende Tu tens duas coisas a preparar que eu dependo assim de gesto uma é a inicialização da tua arte de objetos isso depende assim o container Mas há que incluir aqueles aspectos? Não, não, não Ah, ok Os aspectos são metro por metro Ah, é isso Tu pode dizer também na base de classe nos testes dizer assim olha aqui se calhar vou um outro caso Ok E que eu fico Eu fico tão simples A inicialização Sim, sim Sinto que isto muitas das vezes cabe por ser útil para aqueles casos em que era uma altura em que tu não sabias muito bem a coisa e eu fiz ali umas classes e aquilo não está assim muito bem amanhã portanto eu quero uma solução intermédia que me permita resolver o problema do eu preciso testar esta parte aqui a classe não está muito bem portanto funcionam este tipo de auto-ligações funcionam muito bem para soluções intermédias em que tu estás a passar de uma arquitetura que não é muito testable para uma arquitetura mais testable e também para situações onde tu ok tens classes que são muito grandes porque são uns faqueiros lá pelo meio e tu o que te interessa é só um método ali de estar portanto num aspecto purista provavelmente nunca usarias num aspecto prático é útil poderes ter essa hipótese eu vejo mais a que seja a desigualidade do teste porque às vezes as coisas a ser o tempo e infelizmente aqui a resposta é sempre depende é tão complicado também para que as pessoas este negócio para tudo sim a questão não é isso a questão não é isso a questão não é elegível a questão não é que tem que ter um teste a achar uma das coisas que me olhadas quando se testar a situação é isso que eu vejo qual teste bom e depois não está para um teste mas não está se não consegue se não é fácil então eu andava a fazer aqui são os últimos slides eu decidi colocar aqui dois slides só para evidenciar aqui uma coisa mais uma vez são flavors um cenário de utilização dos mocos eu para cada classe que é testado eu moco as suas dependências diretas ok o que vai fazer é se eu tiver um projeto com 30 menos eu tenho 30 formas de inicializar cada classe mas se eu for por isso dos testes sanitários devia ser assim que eu vou fazer ou seja eu quando testo assim o comportamento desta classe só estou efetivamente a testar o comportamento desta classe e não das suas dependências uma outra técnica que também pode ser prática é marcar só as fronteiras ok se o meu objetivo fosse estar no sistema dentro das mínimas fronteiras então se eu assumir isso como razoável já são testes integrados ok mas lá está vamos usar a fórmula de testes unitários para fazer testes 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 integrados e aí o que nós fazemos é podemos mocar só os pontos de saída das minhas fronteiras e aí eu já estou com menos testes estou a garantir uma coverage maior em vez de classe a classe testa-la unitariamente são sóidos escolhe o cero o objetivo dos testes de integração seria mesmo testar tudo sim testar inclusive colocou-los ou colocou-los as dependências ligadas mas pronto fica aí só algumas dicas mais uma vez polémicas resultam um bocadinho da minha experiência de caso de sucesso de ponto ficha de manutenção dos testes de integrados na minha ótica as classes testes junto às classes que estão a ser testadas ajudam se a equipa que faz o código é a equipa que faz os testes ajuda a estar ali aquilo ao lado ajuda porque quando eu vou ao a testar e não desculpa para não ver a classe para o lado se eles tiverem mesmo tome ao lado da outra ajuda a fazer enforcement exatamente não ajuda ajuda também no outro sentido um bocadinho se calhar mais prático se calhar esta primeira premissa é um bocadinho mais tem de comissão do ponto de vista técnico também ajuda no sentido em que se eu tivesse um médico privado da classe tu podes declará-lo como interno não estás a expor para fora mas consegues testar unitariamente só por curiosidade E se essa estrutura funciona bem para testes unitários, em que realmente estás a testar-se a uma classe em particular, como é que vocês estruturam, ou como é que o estruturaste, quantos são testes de integração? Tem uma solução à parte? Estariam à parte. Até porque os testes de integração, imagina, se eu tivesse uma camada de serviços, os testes de integração é suposto também passar para o parque de inicialização do WCF, o message-inspecting e não sei o quê, portanto, tu podes registrar isso, portanto, aí já, esses testes de integração já é tipo abrir um novo in-channel e fazer a inflação. Ok. Isso quer dizer que não testas, que não fazes testes unitários à versão de polícia? Como? Não fazes testes unitários à versão de polícia, ou ativa-lícola? Os testes unitários, sim, certo. Ok. Já o primeiro que eu estou suposto, é se usares este tipo, sim. Se usares este tipo, sim. Se calhar. Não fazes testar em português de frente. Depende. Se tiveres muitos dólares, isso me come. Se tiveres muitos dólares, isso me come. Mas, para, deixe-me de testes de integração. Não precisas ter os valores de isso. Não há coisas que não... Não há exatamente a mesma coisa. É o que tem que me seguir. Há quem só testa. Só é formado a produção de testes colhidos sobre a produção de polícia. Pronto. Mas, lá está. Não é perfeito. É um flavor. Sim. Pronto. Funcionou. Naquele caso, funcionou. Dá lá, que é muito mais complexo. Dá lá, que é muito complexo. Dá lá, que é muito complexo. Não dá para ser aplicativo. Sim. Sim. Há alguns outros. Sim. É claro. É um descojo. É coletivo. Acho que vocês querem estar a voltar e se estás a criar um serviço próprio. Podes criar uma configuração que é em tudo igual à que eu disse. Mas só tem um meu bivão definido. E... Qualquer. Uma configuração de integração, por exemplo. Já aconteceu uma pergunta. Há uns anteprase. Lançando uma defesa para o caso. E todos os caberam com como o qualquer engajamento. Há uma situação resturada. E isso é difícil. Há um menudo a volta. Cria ali um sítio não sei o que. Cria ali um sítio não sei o que. Ele concluiu. Perdiu um banho unit. Fazer uns testes que estavam exibidos naquela obrigação. Descrimiu um teste de falhar. Pegar as vezes o fítio. E nós testes simulários parecem... A gente tem que dizer um monte. Certo. Exatamente. Se não veio ao viúma. E o gajo não disse qual era a... Qual era a linha de montagem. O estado de uma linha de montagem controlada do TV6. Porque quando o divagro... Quando há um problema... Sabe? Sabe? Corrigi e continua. Todas as outras dicas Eu já estou falando um bocadinho Dependence Injection Já falei muito sobre isso Só que relativamente A próxima encontros Nós temos testes sanitários Com a confiança no código Confiência das refatorizações Nós fazemos uma questão Se tivermos uma base de testes sanitários Confiável Podemos confiar ou tentar Problemas que as nossas refatorizações fizeram Vamos estar a ajudar A minimizar testes funcionários Com menos testes técnicos A questão dos mocos Acabam por descomplicar Os testes sanitários Ajuda aos programadores E nós conseguimos Prover isto com a integração contínua Portanto o facto de usarmos mocos Permitmos E não dependemos de outros sistemas Ou de bases de dados Ajuda também A integrar Os testes sanitários Com um boi de sangue Estão testes sanitários Eu tenho um processo de dados Por exemplo Estes que eu gosto de usar Porque eu Estava no salário Vai apanhar Sempre no quarto da velha Com a neurônica E eu estou no clima E também portanto Tentas-me ser colar Não estão-se a dizer Minhas testes funcionários São testes funcionais Não ao determinado Não são testes funcionários São testes dos funcionários Tipo Equipa de testes do cliente Se calhar não tem que fazer testes Aos serviços Com inputs de nulo Porque eu já fiz isso Eu e a equipa de desenvolvimento Eu já fiz isso Se há alguma pessoa Você já conhece Alguma Que é o selenio Que é de Web Se tem selenio Ou porque Eu acho que Este é um momento Web É um teste Se você consegue ter No caso No caso Do caso Consegue ter A filmação Ou na aula Do site E o que nós temos Desenado Nós estamos A olhamos o selenio Tem um problema Para que é que Tu vai ver A gente O pessoal Tem Qual é a tecnologia Que é a tecnologia A gente A gente A gente A gente Há dois que funcionam Cada tabarico E isso tudo Em 2010 De altura E esse vamos usar Só que Tem um O que é que é Do exemplo Mas é normal Aquilo o selenio É um selenio Agora já tem Com o e-priver Porque a coisa está melhor Mas o antigo Aquele que estava Abreu uma aula No caso Estava uma aula E começou a fabricar Aquele que não era O que é da mesma Mas aí está Isto é o tipo De teste Que tu cores sempre É o que isto É o teste Se calhar Cobres De uma vez No dia Cobres Com avançagens De ambiente Mais esse tipo De problemas Geralmente De menos Uma vez Por mim Mas enquanto Há algumas A probabilidade É isso Só dos testes Não Têm que acelerar Para Só para cumprir Testes Ok Muito Obrigado Portanto Os downsides É que os testes Tem que ser mantidos Provavelmente tem que ser Estruturado Para ser Testável A linha de turma Pode ver É testável Portanto Depois termino Uma palavra É que os testes É que os testes Obrigada.